Olá filhotes, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, eu escolhi algumas coisas para ver qual vocês querem que eu faça no meu canal. Então bora pro vídeo. Primeiro quero que você deixe seu like, se inscreva-se no meu canal e ativa o sininho para receber notificação. Olha eu amo esse desenho, eu acho ele bem legal, eu gosto muito de fazer vídeo com esses personagens no meu canal. Se você também gostar desse desenho comenta aí, Serquilha, Rockiza, amo os pigens mesques. Star vs a força do mal, mano eu sou apaixonado por esse desenho, principalmente pelo casal Starko. Se vocês querem, Star vs a força do mal, é só comentar, Serquilha, Rockiza, quero Starko. A guarda do leão, mano o rei leão foi o meu primeiro desenho que vi na minha vida, mas sinceramente, eu não gostei desse final, da guarda do leão. Mas se você quiser, comenta aí, Serquilha, Rockiza, Leon Guard, repeto, eu acho esse app bem legal. Eu gostaria de fazer, alguns vídeos com ele, e seus filhotes tomarão que tenha gostado. Uma pergunta, vocês querem que eu faça respondendo os inscritos. Se for sim, comenta Marshall Bobay. Se for não, comenta Marshall Me Tidal. Até mais.